Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Segunda-feira, 8 de julho de 2024, a edição do RCN Notícias está no ar, ao vivo, pela Cultura FM, com transmissão simultânea pela TVCHD, canal 13.1, e também pelas plataformas digitais facebook.com.jpnewsms, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.jpnews.com.jpnews, por lá você fica à vontade para interagir conosco. 6 horas e 34 minutos, nesta edição, nós vamos saber sobre a parada da fábrica de celulose, que aquece a economia aqui de Três Lagoas. Sabemos que a rede hoteleira já está operando em 100%, restaurantes aproveitam neste momento, e claro, o comércio também vive uma boa expectativa. Promoção à Casa dos Sonhos, realizou aí a quinta gincana dos sorteados lá no ginásio do professor Eduardo Milanes, no último sábado, foi incrível, muita emoção já, você saber aí, dos que irão para a grande final em outubro. Governo de Mato Grosso do Sul e bancada federal anunciam 702 milhões de reais que vão atender a saúde, cultura e também o esporte. Em nossos estúdios, vamos saber aí da quarta edição da competição de ciclismo Eucalipto Ride, já está aqui comigo, já daqui a pouco a gente vai bater esse papo, para falar aí dessa prova de mountain bike que acontece no domingo e também traz mais visitantes para a nossa cidade. Vamos falar da Festa Julina, que movimenta aí o final de semana aqui em Três Lagoas. Vamos com o destaque do nosso repórter Emerson William. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Em instantes, você confere a cobertura completa de mais uma gincana da promoção à Casa dos Sonhos. Muito bem, daqui a pouco então, a gente vai falar sobre também aí esse evento que aconteceu na sexta-feira, Café com Negócio. Seis horas e trinta e seis minutos, eu sou Israel Espíndola, durante esses quinze dias, estarei aqui junto com vocês todas as manhãs, porque a nossa querida amiga Ana Cristina está de férias comigo, meu companheiro de sempre, bom dia, Antônio Luiz. Opa, bom dia, bom dia Israel, bom dia você também que está ligadinho aqui no RCN Notícias, nessa bela manhã de segunda-feira. Vamos começar essa semana com o pé direito. Isso, sem tropeçar. Sem tropeçar, com fé e muita sorte também. Muito bem, seis horas e trinta e seis minutos, vamos com a previsão do tempo. A semana inicia com variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de pancadas de chuva nesta segunda-feira. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 29. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima de 32 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 31. Inocência tem mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Em água clara, a temperatura mínima é de 16 e a máxima deverá ser de 22. Seis horas e 37 minutos e de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, tem previsão de chuva para a nossa Três Lagoas. Mínima, 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 mas existe uma previsão. Olha que imagens deste amanhecer desta segunda-feira, do nosso repórter Alfredo Neto, que já está nas ruas. Caprichando, hein? Opa! Começando bem a segunda. Hoje, que pintura, hein? Belíssimas imagens para você que está nos acompanhando pela TVC e também pelas plataformas digitais. Deste amanhecer de céu nublado. A mínima, hoje, foi de 17 graus, mas, de acordo com a previsão do tempo, no decorrer do dia, haverá aí aumento na temperatura e aí o sol também vai brilhar mais forte e esse tempo nublado vai dar passagem para o céu limpo. Como eu disse, tem uma previsão de chuva bem pequena para nós, viu, Totó? É verdade. Bem pequena e eu gostaria que fosse bastante chuva. Está precisando, né? Está precisando. Está precisando. Tempo seco, aí fica aquele alerta, né, da baixa umidade relativa do ar, principalmente com as crianças, os nossos idosos, nos horários mais críticos, tá bom? Está 82% de umidade relativa no ar, nesse momento, com 19 graus. Olha aí, 19 graus agora pela manhã. A gente vai ter essa umidade, vai cair bastante lá pelas duas horas da tarde, vai ficar em torno de 50%, mais ou menos. E veja só, a máxima não passa dos 26 graus, Totó. Verdade. Então, ou seja... Para quem é dessa região, está sentindo frio, né, Isabel? Eu já estou aqui, já pedindo casaco emprestado, que realmente está frio. É, está difícil. Vai falar que você não está com frio, não, né? Não, de maneira... Para mim, está uma delícia. Tem 20 anos que moram aqui em Três Lagos, ainda fala que é... Onde é mesmo? Cascavel. Cascavel. É lá, está abaixo de zero. E tem previsão. E olha só, gente, tem uma onda de uma massa de ar frio no sul do país, que vai derrubar ainda mais as temperaturas por lá, hein? E é claro que essa massa de ar frio, a gente está monitorando aqui os mapas meteorológicos, que ela vai avançando e pode chegar no Mato Grosso do Sul ainda essa semana. Vai sentir um pouco disso. Mais o pessoal do sul do estado do que a gente aqui no Centro-Oeste. Pois é, então está aí, então, a previsão do tempo no decorrer da semana, a gente vem falando para vocês aí. Seis horas e trinta, seis e quarenta já, nosso repórter Alfredo Neto já está em posição para trazer aí as notícias do setor policial. É, setor policial movimentadíssimo no final de semana. Vamos falar de um atropelamento, um ciclista de cinquenta e um anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro no bairro Santos Dumont. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Seja bem-vindo, Israel, durante esse período de descanso da Ana Cristina, que está lá em Dubai. Infelizmente, tivemos esse acidente grave registrado na noite de ontem, por volta de vinte e um e quarenta e cinco, quando a polícia militar, o SAMU e o corpo de bombeiros foram solicitados para... 51 anos que estava em uma bicicleta Barraforte, estava inconsciente e com sangramento ativo pela boca, com dificuldades para respirar. Ao chegar no local, as primeiras viaturas foram a do corpo de bombeiros, a unidade de resgate e, posteriormente, uma unidade de suporte básica do SAMU, que foi dar apoio até que a Alfa, a unidade de suporte avançado, estivesse liberada para poder ir atender o acidente. No local, os militares do 5º GBM encontraram a vítima inconsciente na sarjeta da rua Tiradentes e foi necessária ali a manobra de rearimação cardíaca para a vítima, que estava já sofrendo uma parada cardíaca, não faleceram no local. Os militares do 5º GBM, junto com os socorristas do SAMU, conseguiram manter os sinais vitais da vítima. Vítima essa que foi entubada pelo médico da unidade de suporte avançada do SAMU, que esteve presente no local. Vítima essa que foi socorrida em estado gravíssimo para o Hospital Auxiliadora, levada inconsciente, entubada, com traumatismo craniano, com ferimento na mão e sangramento ativo na boca. Ali seria necessário no hospital fazer exames para ver se a vítima teria hemorragia interna ou estaria com uma fratura de tórax devido a esse sangramento ativo. Para a polícia militar, Israel, o motorista do carro, um homem de 26 anos, contou que estava saindo do bairro Vila Aro, sentido o bairro Santos Dumont, pela rua Tiradentes, quando no cruzamento da rua Manuel Ferreira da Rocha, ele teria, Manuel Gomes, perdão, teria atropelado esse ciclista que teria saído da rua lateral sem se atentar para o par, invadido a preferencial, colidido na lateral do veículo e sido lançado contra o capô, batendo com a cabeça no parabrisa e posteriormente caindo no chão. Algumas pessoas disseram que a versão do motorista não estava condizendo com a verdade, só que não quiseram dar detalhes e não quiseram esperar a polícia militar para poder prestar depoimento ali como testemunha e dar a versão, segundo eles, qual seria do fato. Foram embora e assim ficou sendo a versão do motorista que relatou o ocorrido e foi colocada no boletim de ocorrência pela polícia militar que esteve no local acompanhando o trabalho ali de resgate dessa vítima. O que chama atenção, Israel, os acidentes entre as aguas estão cada vez mais graves e a situação estão ficando cada vez mais fora de controle. Nesse final de semana tivemos dois atropelamentos, onde os motoristas fugiram, abandonaram as vítimas para trás. Um deles é uma criança que acabou sendo atropelada ali no bairro Osmar Lutra, onde essa criança acabou sendo atropelada por um veículo HB20. Criança essa que foi arremessada contra a calçada, sofreu várias escoriações, menino de 10 anos, que foi socorrido pelos familiares porque o motorista do veículo HB20 não prestou os devidos socorros e não esperou o resgate para fazer a remoção da vítima até uma unidade de saúde. Felizmente, a vítima não teve ferimentos graves, foi socorrida com escoriações graves pelo corpo, mas nenhuma fratura e nenhum risco de morte. No mesmo momento, no sábado à noite, um outro acidente envolvendo uma outra criança, dessa vez um menino de 10 anos, foi registrado na rua Antônio Jeremias, ali no bairro Guanabara, onde uma criança de 10 anos teria sido atropelada por uma picape D20 de cor branca, picape essa que também teria fugido sem prestar socorros. Criança essa que também teria sido socorrida e levada à UPA pela unidade de resgate do corpo de bombeiros. Criança essa que estaria com escoriações graves também pelo corpo devido a esse atropelamento. Infelizmente, temos aí inúmeros acidentes que são registrados em Três Lagoas e a maioria desses acidentes, Israel, é a imprudência, o principal fator para o resultado final que se termina em danos materiais e também lesões corporais, Israel. Nossa, que absurdo, hein? Realmente, Alfredo, não sei o que está acontecendo com o trânsito de Três Lagoas. É inadmissível uma cidade de 135 mil habitantes, de vias largas, de vias sinalizadas e as pessoas abusarem tanto da velocidade, abusarem tanto da confiança e dirigirem, conduzirem seus veículos como se estivessem sozinhos em vias. É impressionante as imagens que você trouxe para a gente aí desse atropelamento onde esse cidadão, inclusive, gostaria até de, né, se ele queria ficar famoso, ele está famoso agora porque o circuito de câmeras flagou aí, registrou a placa do carro dele. Olha só, arremessou o menino, estava brincando, jogando bola. Ele para o veículo, desce, não sei o que ele fala ali e simplesmente vai embora. Poxa vida, não custa ligar para o SAMU e o pior de tudo, Toto, você está vendo que outro menino mexe ali, né, rapaz? Sim, o que não pode acontecer. O que não pode fazer. Está certo que ele está querendo ajudar, né? Ajudar, mas não pode, olha lá. É impressionante as imagens, viu, gente? É triste, é triste, mas essa é a realidade do trânsito de Três Lagoas, onde as pessoas abusam e abusam e abusam da confiança e aí, como o próprio Alfredo disse aí, da velocidade e a imprudência é grande. Ô Alfredo, vamos falar agora de assalto, porque Três Lagoas vem sofrendo aí com essa onda de roubos e nesse final de semana, três roubos à mão armada, meu amigo, foram registrados e uma delas, a vítima, conseguiu escapar, inclusive, de uma violência sexual. É, Israel. Foram três assaltos registrados em menos de 24 horas em Três Lagoas. Assaltos começaram no sábado, mas vamos começar pelo mais grave, aonde uma mulher de 43 anos que estava trabalhando em um comércio na Avenida Filinto Miller durante a madrugada de sábado para domingo, acabou sendo surpreendida por um criminoso que adentrou o estabelecimento comercial por volta de 4 horas e 30 minutos da madrugada, anunciou o assalto, armado com uma faca, ordenou que essa mulher colocasse as mãos para trás, usou a blusa de frio dessa vítima para amarrar a vítima e a levou para o banheiro. No banheiro, ela foi obrigada a ficar de joelhos e, durante esse momento, ela percebeu que o ladrão estava abaixando o zíper da calça. Ela teria escutado ali o momento em que ele estaria abrindo a calça, escutou o barulho do zíper sendo aberto e começou a temer o pior. Para escapar do estupro, a mesma relatou que o esposo dela estaria indo para o local para fazer a troca de horário com ela, o que teria inibido aí essa violência sexual, fazendo com que o criminoso fosse embora levando um aparelho celular e R$ 60 do caixa. Nas imagens, Israel, é possível ver que a ação durou um certo tempo. Foi editada para poder dar tempo de assistir tudo, aonde esse criminoso foi registrado por câmeras de segurança se aproximando por uma viela e adentrando na porta lateral desse comércio para cometer um roubo, aonde ele passa aproximadamente cinco minutos dentro do local. Por muito pouco, essa vítima escapou de sofrer algo pior do que o roubo. Agora, o caso vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil e também pelo SIG, setor de investigações gerais. Também foi registrado, Israel, no sábado, durante a noite, um outro roubo. Dessa vez, foi uma mulher que retornava para sua residência no bairro Santa Rita, na rua Manuel Pedro de Campos, quando acabou sendo fechada por dois criminosos em uma moto, uma Honda CG Titã. De acordo com ela, os dois homens teriam ameaçado, anunciado o assalto e, simulando estar armado, exigiram que ela parasse e descesse da moto. A dupla de ladrões fugiram levando a moto CB300 da vítima, mais o celular. Ela só percebeu que os criminosos usavam bermudas, blusas de frio e estavam numa moto Honda CG de cor preta. O caso foi registrado na DEPAC e vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil junto com o SIG. No domingo, pela manhã, Israel, pela tarde, perdão, o roubo foi na região do Vila Aro, onde um comerciante que tem uma conveniência ali no bairro Vila Aro, na rua Rafael de Aro, acabou sendo surpreendido ele e o cliente por dois criminosos que chegaram no local, anunciando o assalto. Um criminoso usando camiseta verde usou ali a camiseta para tentar tampar o rosto. Já o comparsa, o garupa da moto, estaria usando uma máscara para tentar disfarçar e uma blusa de frio, sendo que naquele momento fazia um calor de aproximadamente 34 graus. Os criminosos adentraram no local, armados com faca, anunciaram o roubo e fugiram levando R$ 150,00 em dinheiro, mas o celular estava ali no estabelecimento comercial que seria da vítima. Os três casos vão ser investigados pela polícia civil. A polícia militar chegou a fazer rondas após informadas, mas não conseguiu identificar, localizar e fazer a detenção desses criminosos. Mas o que chama a atenção, Israel, é a violência, a agressividade e a forma com que esses criminosos estão agindo. Após vários roubos, utilizando o revólver, o que acaba aí levando esses criminosos a temerem uma reação um pouco mais enérgica da polícia. Os mesmos estão passando para as facas, utilizando as facas para poder cometer esses roubos, acreditando que assim eles irão disfarçar, passar por vítima numa situação a qual eles sejam flagrados pela polícia militar. E acreditam não dar tanta cadeia assim, se caso eles forem presos. Mas a ação desses criminosos estão ficando cada vez mais violenta, porque para esses criminosos acabar fazendo aí essa situação de roubo se tornar uma de latrocínio, pouco custa. E todo aquele cuidado para as vítimas, as possíveis vítimas de não reagir, guardar ali o máximo de características para avisar a polícia militar para que os policiais militares em rua consigam fazer a localização rápida desses criminosos e fazer a detenção dos mesmos, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado aí pela sua informação. Daqui a pouco você volta com mais notícias do setor policial. Seis horas e cinquenta e um minutos. A gente segue por aqui. Agora vamos falar aí do governo de investimento. Isso porque áreas como a saúde pública, educação, segurança pública, infraestrutura, assistência social, cidadania, cultura e esporte dos setenta e nove municípios de Mato Grosso do Sul terão um aporte aí que soma setecentos e dois milhões de reais oriundos de emendas da bancada federal e dos cofres do governo do estado como contrapartida às emendas. Os recursos expressivos para a aplicação no desenvolvimento do Mato Grosso do Sul foi anunciado na última sexta-feira pelo governador Eduardo Riedel, ao lado dos deputados federais e senadores sul-mato-grossenses. Ao todo, são trezentos e sessenta e seis milhões de emendas de bancada, cento e oitenta milhões de emendas individuais e mais de cento e doze milhões do governo do estado. Fora os valores já citados, ainda há quarenta e três vírgula sete milhões de emendas de comissões que somam ao investimento fundamentais para o desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Mato Grosso do Sul. Os recursos foram disponibilizados por meio de aproximadamente oitenta emendas parlamentares. Seis horas e cinquenta e dois minutos. Os empresários de diversas regiões do estado, do país e pessoas que têm interesse em aprender sobre o mundo corporativo estiveram reunidos na sexta-feira, na sexta edição Café com Negócios, na manhã da sexta-feira. A reportagem de Emerson Willian. Três Lagoas sediou a sexta edição do Café com Negócios, um evento idealizado pelo empresário Márcio Viegas em parceria com o Grupo RCN de Comunicação. O encontro foi realizado no Papilão Buffet, na manhã de sexta-feira, 5 de julho. A palestrante da vez foi a empresária Renata Fernandes, que atua no ramo da metalurgia e construção civil em Três Lagoas. Ela destaca a crescente demanda pelo setor no município. Três Lagoas passa por um grande crescimento e a construção civil tem que estar presente, porque é ela que vai dar toda a estrutura para esse crescimento. E quando se fala em estrutura metálica, nós estamos lá, fazendo obras pequenas, grandes, enfim, de tamanho forte. Em relação à mão de obra, nós temos até uma dificuldade hoje de contratação. Eu digo que nos últimos um ano e meio eu não me lembro de ficar sem vagas para serem ocupadas dentro da nossa empresa. Então, é uma busca constante, uma qualificação constante e demonstra esse crescimento de Três Lagoas. É uma cidade de desenvolvimento, isso é fato, isso é fato. E as nossas empresas, nós empresários, temos essa grande vantagem de poder acompanhar esse crescimento. E o meu case, ele está realmente linkado a isso, a esse crescimento que Três Lagoas, a essa onda que eu peguei e não quero sair de cima. Para Jean Martins, que atua como consultor de vendas no grupo RCN de Comunicação, a iniciativa em prol do evento tem rendido bons resultados. Acho que é muito bacana, né, essa iniciativa, o grupo sendo parceiro do evento que vem fomentar o empreendedorismo, que tem esse network, né, onde a gente pode estar também para o departamento comercial, para a empresa, estar presente, acho que é importante. E tanto para fomentar o comércio de Três Lagoas, né, essa troca de experiência, troca de conhecimento, que acho que é sempre muito bem-vindo. O empresário Márcio Viegas destaca as vantagens que o evento tem trazido aos participantes. E o Café com Negócios, eu costumo dizer que tem três propósitos. O primeiro é o conhecimento prático, o empresário de sucesso entregando um pouquinho da sua trajetória e o que vem fazendo, tomada de decisão, várias atitudes que vem construindo o negócio de sucesso. Assim como o segundo pilar também do Café com Negócios, Everson, é a questão do network. Então a gente tem esse tempo de coffee break, para o pessoal conversar, a banda tocando, fortalecer os relacionamentos e fazer network. E quanto mais você é visto, mais você é lembrado também. E o terceiro pilar, a questão da força das marcas. Eu costumo dizer que a empresa ou o empresário gestor que fortalece a sua marca pessoal, além da empresa, ele consegue destacar ainda mais o mercado. Os produtos que tem, os vidros gestores aparecendo mais, ainda mais uma cidade que não é tão grande como o Três Agoas, você consegue fazer novas conexões e ter mais resultados. O evento que atrai empresários e empresárias de destaque em diversos setores para compartilharem histórias de sucesso aos presentes. O conhecimento e o network adquiridos aqui no Café com Negócios são duas lições que os participantes levam para a vida. E o empresário Anderson Pereira comprova este fato. Hoje é a segunda vez que eu estou no evento. E além do evento também, isso me trouxe, além do conhecimento, além das amizades, essa troca, esse network que nós temos com as pessoas, não só empresários, mas também os indiretos. Isso me trouxe também uma parceria. Hoje, além de estar aproveitando do ambiente, eu também faço treinamentos com o Márcio, através do evento, conheci pessoas que também levaram para a minha empresa outros serviços. A Jennifer Muniz, que é gerente da franquia de idiomas em fluxo em Três Lagoas, patrocinadora do evento, destaca a contribuição do Café com Negócios ao empreendedorismo local. Acredito que esse evento do Café com Negócios tem contribuído grandemente para o networking de diversas áreas, tanto para os empresários, quanto para os trabalhadores. É um evento que está abrangendo todas as áreas, várias pessoas de vários segmentos estão conseguindo participar e ter essa troca de networking. Então, acredito que isso está contribuindo bastante para esse crescimento de visibilidade. Essa troca de cartão tem fomentado bastante essa questão do comércio local mesmo, para que as empresas em si tenham essa parceria e consigam ter esse crescimento junto. Para o médico neurologista Elisson Antônio, é uma alegria poder participar das edições mensais do Café com Negócios. Um evento extremamente importante, evento inspirador para os profissionais liberais, mais empreendedores, futuros empreendedores também. Então, é bom estar no meio de gente boa, com boas ideias, com vidas vitoriosas, pessoas que estão buscando êxito, buscando reconhecimento. Isso realmente nos ajuda. A próxima edição do evento está marcada para o dia 9 de agosto em Três Lagoas. Bacana este evento, porque mostra realmente esse bom momento que está vivendo a nossa Três Lagoas. E se você tem vontade de empreender, olha que o momento exato é agora. 6 horas e 58 minutos. Totó, aquele recado especial. Opa! Na estoque materiais de construção, o seu sonho pode se tornar realidade. Tem um estoque completo aí de materiais de construção e acabamento. Tudo o que você precisa para transformar aí a sua casa. E tem mais ainda. Na estoque tem cupons para você participar da promoção Casa dos Sonhos, onde você pode ganhar uma casa aí mais de 200 mil reais em prêmios. Estoque materiais de construção, onde seus projetos se tornam realidade. Fica ali na Capitão Olinto, Mancini, 3565, pertinho do Cristo. Israel? 6 e 59. Deixa eu mandar um alô para o pessoal que está aqui no Facebook participando e mandando, desejando um bom dia. O pastor Expedito Santana, a Lucivânia Rodrigues Silva, Noemi Medeiros. Bom dia, meninos. Lúcia Rosa, bom dia, graça e paz a todos. A Margarete Lopes, bom dia. Segundou, bora com os melhores. Obrigado, Margarete. Segundou. Francisco Bandeira, bom dia, pessoal. A Selma Carneiro, a Maria Carmo Moura, bom dia, Israel. Luiz Henrique Carvalho, bom dia. Cícero Flamenguista, felizão, hein, Cícero? Está aí o Flamengo aí na ponta, brigando pelo Campeonato Brasileiro. Lúcia Rosa, Margarete Lopes, falando da imprudência e a falta de responsabilidade no trânsito. Dona Severina, um bom dia para você. A Clévia Araújo, Rosana Magalhães, Luiz Benites Alcântara, Jaqueline Lopes, Sayuri Baez, Selma Carneiro, Gedalva Tenória, aqui comigo. Daqui a pouco eu volto para falar da galera que participa. É muito bom receber o recado de vocês, viu? Saibam disso. É muito bacana ter vocês do outro lado aí, no rádio, na TV, na internet, participando conosco. Sete horas, vamos para a nossa primeira pausa. E na sequência, vamos falar de competição. Vamos falar de mountain bike. Você que gosta de pedalar, não saia daí, porque a gente vai falar da quarta edição do Eucalipto Ride. Já volto. Apoio Clínica Velamiré. Agir de seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller 2309. Fone 3521-3785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats 99242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Wats 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. 7 horas e 6 minutos de volta com a edição do RCN Notícias desta segunda-feira, 8 de julho de 2024. Já vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o Alfredo Neto, da sequência aí nas notícias do setor policial. Alfredo, vamos falar de briga aí. A vô e Neto, rapaz, acabou aí se desentendendo e a coisa ficou feia, hein? É, Israel. Na verdade, ali eles foram vítimas de um esfaqueamento após discutirem com o desconhecido por conta de bombas. Eles, que são moradores ali do bairro Vila Verdes, estavam incomodados com algumas bombas que um cidadão estava soltando na rua. Infelizmente, só uma pausa aqui, Israel, para falar que está um verdadeiro caos, uma bagunça, quando não é aquelas motos barulhentas fazendo rã-dã-dã-dã-dã, ou então o tal aí do rolezinho, aonde os motociclistas acreditam que as pessoas são obrigadas a conviver com o barulho excessivo, pelo barulho de escape das motos a qual eles engatam a primeira e saem arrastando a moto com aquele barulho excessivo, são as bombas a qual esses cidadãos passam a madrugada inteira soltando bombas em frente às residências das pessoas e assim eles vão seguindo e perturbando a tranquilidade. Durante o finalzinho da tarde, começo da noite de sábado, ali no bairro Vila Verde, esse idoso estaria incomodado com essas bombas que um cidadão estaria soltando e teria ido tirar satisfação com o mesmo para que o cidadão parasse com aquela perturbação da tranquilidade. E durante esse momento... ...e esse idoso acabou sendo golpeado no tórax com um golpe de faca. O neto, vendo que o voo estava caindo, foi ao encontro dele para defender quando acabou sendo golpeado também por esse desconhecido que foi embora ameaçando, fazendo ameaças que voltaria e daria cabo às vítimas com faca novamente, caso eles sobrevivessem. A polícia militar foi chamada no local e socorreu as vítimas para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, aonde essas vítimas passaram por atendimento e ficarem em observação, não correndo risco de morte. Ainda no sábado, Israel, o esfaqueamento foi de um irmão. De acordo com a informação que entrou para o 190, foi que dois irmãos estariam discutindo e um deles estaria armado com faca e um estaria esfaqueado, sangrando. O SAMU foi chamado também para a comparação no local em conversa com a vítima de 46 anos na rua Ivo Pompeu, ali no bairro Flamboyant. O mesmo relatou para os policiais que teria trabalhado o dia inteiro, teria chegado ali no período de almoço para poder almoçar com a família e eles estavam ingerindo algumas bebidas alcoólicas. Durante esse momento, houve uma discussão com o irmão mais novo, um homem de 43 anos. Eles teriam partido para a briga, a luta corporal e resultado dessa luta teria sido um ferimento na cabeça desse homem de 46 anos, o irmão mais velho, que acabou tendo um sangramento ativo na cabeça, um corte de 7 centímetros, mas nada grave. O homem de 43 anos teria saído do local antes mesmo da chegada da polícia e o caso foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi registrado como lesão corporal, seguido aí de lesão corporal grave. O homem recebeu os primeiros socorros e foi orientado a buscar uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência ou representar criminalmente contra o irmão mais novo, se assim quiser. E continuando falando desses casos de faca, Israel, que não para em Transagústia, hoje de madrugada, por volta de 3h50, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer na praça ali do bairro São Jorge, na divisa com o bairro Paranapungá, aonde uma briga de usuários de entorpecentes acabou com um homem de 26 anos esfaqueado. A polícia militar foi chamada para comparecer na UPA, para onde esse homem foi levado. Em conversa com os policiais, o mesmo relatou que também é usuário de entorpecentes, teria havido o amigo sendo agredido por um grupo de pessoas e teria tentado intervir durante essa madrugada de segunda-feira. Durante essa tentativa de salvar o colega das agressões, ele acabou sendo esfaqueado por um desconhecido, homem esse que teria atingido a perna dele, a barriga, a orelha e a mão. O mesmo teria sofrido ferimentos leves, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde ele ficou em observação médica. Não corre risco de morte, está em observação, e assim que liberado, ele volta para as ruas, porque, de acordo com a polícia, ele deu o depoimento, não sabendo identificar o autor. O caso foi registrado como lesão corporal grave na DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário. O caso será investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil. Que coisa, hein, Alfredo? Vamos falar agora de abandono de incapaz. Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante após a PM resgatar o filho dela. Na verdade, dois filhos, né? Uma criança de oito e outra de um ano de vida que teriam passado a noite sozinhos, enquanto a mulher teria passado a noite bebendo com colegas. Vê se pode. Alfredo? É, Israel. Seis horas e trinta minutos de sábado, rua Domingos Rimoli, bairro Santo André. A polícia militar, por meio da Rádio Patrulha, foi chamada para comparecer numa residência aonde duas crianças estariam gritando por socorro. Uma estaria chorando e a outra gritando por socorro. Ao chegar no local, os policiais militares da Rádio Patrulha observaram que a menina de oito anos estava na janela gritando por socorro, enquanto, ao fundo, uma outra criança chorava desesperadamente. Os policiais acreditam que essas crianças estariam correndo risco iminente de vida. Arrombaram o portão, entraram na residência e encontraram a menina de oito anos, desesperada, sozinha, e o irmão dela, de um ano de vida, chorando, querendo colo. Os policiais acalmaram essas crianças, chamaram o conselho tutelar, que foi até o local, e durante esse atendimento, a mãe da criança chegou meio que desesperada no local e com forte odor alcoólico. Os policiais, então, indagaram a mulher o que teria acontecido aonde que ela estava. A mesma relatou para os policiais que, na sexta-feira, ela teria saído às 14 horas para o trabalho, trabalhado até a meia-noite de sexta-feira, e ao sair do trabalho, teria sido convidada por colegas para ir em um local para fazer a ingestão de bebidas alcoólicas. E, por ser induzida pelas colegas, teria ficado no local fazendo a ingestão dessas bebidas alcoólicas até às 6 horas e 30 minutos da manhã de sábado, a qual ela foi para casa, aonde encontrou a polícia militar e o conselho tutelar na residência. A mulher recebeu voz de prisão em flagrante por abandono de incapaz, foi levada para a DEPAC, delegacia de pronto-atendimento, aonde foi autuada em flagrante. As crianças ficaram sobre a responsabilidade da conselheira tutelar, que procurou os familiares mais próximos para ficar responsável pela criança. O que chama a atenção, Israel, é que, num tempo que estamos, aonde tudo está mostrando para uma violência um pouco mais grave, aonde as casas estão sendo invadidas por ladrões, por criminosos, essas crianças sendo vítimas de abusos sexuais, às vezes por parentes, familiares mais próximos. A gente vê essas crianças que ficaram ali esse tempo todo abandonadas na residência e essa mulher que foi presa em flagrante por abandono de incapaz. Agora o caso vai ser investigado pela Vara da Infância e Juventude, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Difícil, né, gente? A mulher tem que trabalhar. Isso é de fato. No caso, se ela for sozinha, mãe solteira, mãe solo, como estão dizendo por aí agora, que é a moda, né? Ela tem que trabalhar, tirar o sustento para essas crianças. Mas das duas horas da tarde até meia-noite e depois, sem nenhuma responsabilidade, vai beber, é claro que ela tem o direito dela de ter uma vida social, mas desde que deixe as crianças com o responsável, não abandonado. Eu fico imaginando a cena de uma menina de oito anos gritando para o socorro e um bebezinho de um ano pedindo colo. É de cortar o coração. Sete horas e quatorze minutos. Bom, vamos dar um ponto no setor policial. Vamos falar de esporte. Isso mesmo. Porque domingo, agora, acontece aqui em Três Lagoas a quarta edição do Eucalipto Ride. E aqui comigo, nos estúdios, eu converso agora com o Alex e com o Jonathan, que eles são os organizadores desta prova. Bom dia, rapaziada. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Como é que está aí já os finalmente, né? Porque já é domingo a prova. Domingo, dia quatorze, agora. Como é que está esses finalmente aí? A expectativa? A expectativa está grande, né? É a quarta edição do Eucalipto Ride. E com certeza o público está aí. Nós mudamos o local, né? Dessa vez vai ser lá no Parque das Águas, né? Um local belíssimo. E agora é a reta final. Essa semana toda fica lá no local do evento, ajeitando as trilhas aí para com certeza dia quatorze de julho fazer um belo evento. Muito bem. Vamos falar dos percursos. Quantos percursos? São três percursos, né? Nós temos a... Na verdade, são quatro percursos. Olha aí. Porque temos o Try Running também, né? A corrida de rua que está lá. Tem o Trail, né? O pessoal da corrida que vai participar também. O pessoal da corrida lá são 6.3 km, né? O pessoal da corrida que inclusive esse ano o pessoal a pedido deles nós vamos fazer a largada deles antes do mountain bike, né? Bacana. Bacana. E aí depois temos a categoria turismo que são 20 quilômetros que esse ano o nosso formato é circuito, né? Então são 20 quilômetros o circuito. Então uma volta será do turismo, duas voltas será a categoria esporte e três voltas que dá 60 km será a categoria pró. Rapaz. E fala pra gente a característica desse circuito aí. Porque da última vez que eu fui participar do Eucalipto Ride falaram pode ir lá, senhor. Vai lá que vai ser de boa. Até hoje já se passaram... Quantos anos já passou? Eu participei do segundo, não foi? É. Olha aí. Fazer dois anos e a gente tá esperando o Real chegar até hoje. Tá vendo? Participei dois anos atrás de participar, rapaz. Tem terra até hoje ainda na minha vida. E desse, Jonathan? O percurso é bem desafiador. A gente já vai largar lá no recinto no Parque das Águas já é uma subida de dois quilômetros. Bem desafiador essa subida. Ali vai separar os homens e os meninos, né? A gente costuma brincar. Mas o percurso muito bonito, cara. Dá pra ver o rio ali de cima quando acaba a subida. É bacana mesmo. Então, pessoal, treina. Bora treinar porque esse ano vai ser bem desafiador. Ainda dá tempo de fazer a inscrição? Ó, nossas inscrições vão até o dia 11, quarta-feira, né? Pelo site do Everton Duarte que é edaventuras.com.br até quarta-feira pode fazer sua inscrição. Só entrar lá fazer o cadastro e a nossa inscrição é o seguinte. Nós temos café da manhã que já é incluso na inscrição. Café da manhã a água, né? A hidratação do percurso. Temos também o almoço, né? Todos os nossos atletas são segurados. Temos o seguro atleta e temos a medalha medalha Fischner para todos os participantes. Ou seja, participou, chegou no final ali já tem a medalha de participação. E aí temos os pódios. Aí que começa a brincadeira mesmo ficar bacana, né? Porque, assim, essa prova aqui do Eucalipto Rádio os caras têm um carinho pelos atletas que faz a premiação em dinheiro. Fala pra gente dos prêmios. É o seguinte. Primeiro, nós temos os nossos pódios aqui diferentes de várias pódios. Nós temos 10 pessoas por categoria que vai pro pódio. Ou seja, maior número de pessoas de atletas que vão ganhar o troféu, levar o troféu, tirar aquela foto. Ou lembrando, tinha esquecido, as fotos, todas as nossas fotos são gratuitas. Então, às vezes, você vai a algum evento e você tem que comprar a sua foto. Ou seja, nós estaremos lá com 3 drones, com 4 fotógrafos e todas essas fotos serão disponibilizadas a todos os atletas gratuitamente. Certo? Então, funciona o seguinte, pessoal. Da categoria pró do 60KM, os 10 primeiros que chegar é elite. Tanto no masculino quanto no feminino. E o primeiro ganha mil reais, pessoal. Mil reais primeiro colocado, 700 reais o segundo, 500 o terceiro, 300 o quarto, quinto 250 e do sexto ao décimo ganha 200 reais. Isso tanto no masculino quanto no feminino. E o try running também nós temos uma premiação. A premiação do try running tanto para o masculino quanto para o feminino. 200, só que o pod, como é o segundo ano que nós estamos fazendo o running, é mais uma experiência. São cinco pods, né? Primeiro lugar ganha 200, segundo 150, terceiro, quarto e quinto ganha 100. 100 reais. Olha aí, então, premiação em dinheiro e o bacana é que tanto no ciclismo quanto na prova de corrida a galera vai ter oportunidade aí de se treinar, chegar treinado, pode brigar aí por uma graninha. Já pensou você ter um domingo diferente praticando esporte, contemplando a natureza que o lugar lá onde eles fizeram, estão planejando essa prova, é belíssimo e ainda no final poder aí levar uma grana. Sem falar também no almoço, né? Com certeza. É de praxe. Opa, e o almoço que a gente está por conta do almoço pessoal do restaurante Parque das Águas que vai estar fazendo para a gente. Muito bacana. Toda a estrutura. Teremos o gigante, né? Você conhece também. O locutor. Locutor da arena lá que vai estar em cima de uma moto fazendo toda a transmissão e aonde tiver sinal lá vai ser transmitido ao vivo pelo Instagram dele. Muito bem. Quem quiser saber mais detalhes eu posso acessar qual site? Pode acessar o nosso Instagram que é Torneio Eucalipto Raid TL, né? Muito bem. Pode fazer inscrição direto no edaventuras.com.br do Everton Duarte ou qualquer dúvida tem o meu telefone Alex 8117-1405 só mandar que a gente manda todo o link todas as informações questão de hotel. Lembrando, no Instagram do Eucalipto Raid o link de inscrição tá bem na bio. Pois é. Fica fácil. Exatamente. Então se você tem Instagram aí vai lá no Eucalipto Raid dá uma busca aí já vai cair na página dos meninos aí dessa prova e é justamente sobre essa prova que eu queria falar agora. É a quarta edição. Rapaz, demorou pra Três Lagos entrar no circuito. Olha, tem muitas imagens aí da... Essa aí foi a segunda, né? Pois é. A segunda edição que foi lá no Arapuá. Pois é, essa prova aí que eu tenho lembranças de terras, areias e ventos até hoje. Mas que bom que já chegou a quarta edição. É difícil, né Alex e Jonathan? Ó, não é fácil não. Um trabalho árduo aí, né? Com o apoio dos patrocinadores, prefeitura, câmara municipal, né? A UTAM. Todo recurso vem pela UTAM. Então é isso aí, pessoal. É acreditar num sonho e todo ano ir trabalhando pra... Estamos no calendário aí e graças a Deus todo ano a gente vem fazendo um belíssimo trabalho e com certeza pro ano que vem não será diferente. Pois é, já estamos aqui nem que acontecer a quarta edição mas já estamos ansiosos pela quinta. Agora, Jonathan, é uma prova a gente tá vendo as imagens a gente vê aí o naipe do ciclista aí. É uma prova que atrai ciclistas do Mato Grosso do Sul, do interior de São Paulo e de várias regiões, né? É isso aí, Israel. O ano passado nós tivemos quarenta... Acho que quarenta e três cidades se eu não me engano. Olha aí. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás. Teve mais algum outro estado, Alex? Teve Minas. Isso. Tem aquele pessoal que tava também de férias aqui mas que foi que é do Rio de Janeiro, né? Bacana. E isso aí acaba também aquecendo a economia porque o ciclista quando vem pra cá competir ele traz família, traz esposa ou seja, é investimento também no setor do esporte aquecendo aí a economia local. As imagens mostram o pessoal competindo. Rapaz, ei areião, viu, Totó? Olha lá o areião. Que bom que a quarta edição tá acontecendo. A gente tá ansioso aqui pra saber do resultado. Olha, sucesso pra vocês. Parabéns pela iniciativa. Mais algum recado? Agradecer os patrocinadores. Agradecer os patrocinadores, né? E assim, deixar o pessoal que vem com a família fique tranquilo entre em contato comigo essa semana porque será vendido os almoços separados pra família. O local onde vocês escolheram é fantástico. É, o local lá é magnífico, né? Então, o que que acontece? O pessoal às vezes traz, o pessoal perguntando ah, vai ter almoço pra gente? Não, é só pros atletas. O que tá incluso na inscrição é pro atleta. né? Mas pode levar a família tio, sobrinho e tal só nos avisar pra que nós possamos preparar o almoço pra todos. Porque se não chega lá depois chega não avisa que chega lá a família o tio, o vizinho e como é que faz o almoço pra todo mundo. Então, nos procura essa semana né? Que pra gente tá dando informações aí e tá passando pro pessoal do restaurante lá pra ele agregar a quantidade de pessoas certas. Então, beleza. Então, domingo ó, domingo tem a quarta edição do Eucalipto Ride uma prova de mountain bike e também de trail run. Então, se você corre tem a sua participação lá 6.3 km é isso? Isso, sim. Muito bem, 6.3 km e se você pedala pode fazer sua inscrição até o dia 11 lá vai no Instagram do Eucalipto Ride que você já tem o link pra você fazer aí a sua inscrição e no domingo poder competir participar aí desse evento esportivo. Alex, Jonathan obrigado esquecendo de algum recado? Não, só alguns patrocinadores podemos? Claro, fica à vontade. Então, vamos lá a UTAM Alex Dogburg Lava Jato Clean Car Zap Gás Pit Stop lá do Júnior Alto Peças Panificadora Pão do Dia André Car Prefeitura Municipal e Câmara Municipal Casca lá do Paulo Bikes JM Máquinas SOS Mangueiras lá do Parque das Águas Leituga Unimed Europa Gás Moto 3 Porto de Arena na Esfera Aparecida Ala Telecom Cressol e Com Bike Shop Muito bem Alex Dog e o Clean Car você anota aí o Totó anota aqui que vai fazer uma visita pra esse menino pode ir lá pode ir lá pode ir lá tem um voucherzinho sei lá com certeza bom 7 horas e 25 minutos dado o recado domingo dia 14 tem prova de mountain bike agora vamos dar um pulo até Campo Grande nos estúdios da CBN com ele o Matheus bom dia Matheus qual que é o destaque hoje aí na manhã na capital bom dia Israel bom dia toda a nossa audiência a gente já começa a semana seguindo aí no assunto de esporte pra atualizar a campanha do Costa Rica na CLD do Campeonato Brasileiro de Futebol a equipe que representa Mato Grosso do Sul na competição nacional vive um grande momento venceu mais uma e está com uma mão na vaga para a próxima fase e foi com muita emoção viu Israel nesse fim de semana o Costa Rica recebeu o Maringá que é o líder do grupo o Maringá saiu na frente no começo da partida com o gol do zagueiro Tito e o primeiro tempo terminou 1 a 0 para os visitantes no começo da segunda etapa o Costa Rica empatou com o lateral Jô em cobrança de falta mas o Maringá logo tratou de passar a frente do marcador novamente com o gol de Júlio mas quando tudo parecia perdido o camisa 10-bajo empatou para o Costa Rica aos 47 do segundo tempo e um minuto depois aos 48 em um contra-ataque o atacante Dudu fez o gol da virada e definiu essa vitória heróica do Costa Rica por 3 a 2 tudo definido então ali no final já nos acréscimos do segundo tempo é um ótimo momento da Cobra do Norte que chegou a 5ª vitória nos últimos 6 jogos o time de Mato Grosso do Sul ocupa a 3ª posição do grupo A7 com 20 pontos os 4 primeiros colocados avançam para a próxima fase agora restam apenas 2 rodadas para o fim da fase de grupos o Costa Rica encara na próxima rodada a Inter de Limeira na casa dos adversários e depois recebe o São José no estádio Lairton classificação então bem próxima que pode ser definida já na próxima rodada e a gente segue acompanhando e é claro torcendo pelos nossos representantes na Israel pois é a gente fica na torcida para o Costa Rica e o pessoal de 3 Lagos pode ficar tranquilo que o misto vem aí já começou esse trabalho já das seletivas na semana passada já começa os treinos já a apresentação desses jogadores ainda neste mês e aí para o campeonato da Série B do Sul Mato Grossense ô Matheus fala para a gente aí como é que está o clima aí na capital na manhã dessa segunda-feira aqui está bem friozinho viu Israel agora está fazendo 13 graus a mínima para hoje é de 11 a máxima é de 20 então o tempo já mudou completamente do calor que estava fazendo friozinho e hoje deve chover aqui na capital a expectativa é de chuva a qualquer hora e pode chover até 5 milímetros olha só é aquela massa de ar frio que nós comentamos no início do programa avançando pelo país chegando também a Mato Grosso do Sul obrigado Matheus um ótimo dia um bom trabalho para vocês aí da CBN valeu Israel 7 horas 28 minutos deixa eu mandar um abraço aqui para os meus amigos aqui que estão comentando Jurandir dos Santos bom dia Israel semana abençoada a todos a Flavinha usando o Facebook da mamãe Simone a Annalise Barbosa bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo a Rosana Batista também mandando um bom dia e a Fátima Oliveira mandando um bom dia bom daqui a pouco a gente ainda vai saber ainda aqui no RCN Notícias como foi a quinta gincana da promoção a Casa dos Sonhos pessoal selecionados no mês de junho começa nessa semana os sorteios aí do pessoal de julho então se você ainda não está participando corra participa porque em outubro o grupo RCN vai sortear uma casa mobiliada com mais de 200 mil reais em prêmios dá tempo hein participe a promoção a Casa dos Sonhos 7 horas 29 minutos mais uma pausa tomar um cafezinho e volto já Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas RCN Notícias Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Casa dos Sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Vellame Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Vellame Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Vellame Hair OATS 99242-9679 Há mais de uma década no segmento de terceirização Completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo OATS 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente 7 horas 33 minutos Segunda-feira, 8 de julho de 2024 Já falamos aqui do setor policial Já falamos da previsão do tempo Tem uma previsão remota, mas mínima de chuva A mínima foi 17, a máxima pode chegar aí os 26 graus Ou seja, teremos uma temperatura agradável nesta segunda-feira de inverno Pois é, mas o tempo continua seco E aí lá pelo horário do almoço fica o alerta aí para a baixa umidade relativa do ar Falamos também de eventos, né? Domingo tem a prova de mountain bike Que traz mais pessoas para a nossa cidade Aquece a economia E agora a gente vai falar de um outro evento também Agora no setor cultural Que também vai movimentar Três Lagoas Estou recebendo aqui em nossos estúdios O Brenner Salviano Para falar da festa Julina Bom dia Brenner, seja bem-vindo Bom dia Israel, bom dia Total Obrigado pelo espaço mais uma vez Para estar divulgando esse evento aí Que é o segundo festival gastronômico caipira Que acontece no estacionamento do Shopping Três Lagoas Em parceria com a Brasil Costa Leste Bacana Além desse festival gastronômico Também teremos festival cultural Música da Boa, hein? Sim O start do evento será na sexta-feira, né? Com a banda Rastapé Uma das maiores bandas de forró do Brasil Uma banda conhecida nacionalmente Estará em Três Lagoas na sexta-feira Abrindo o festival gastronômico caipira Muito bem, então sexta-feira começa O festival gastronômico dessa festa Julina Comida e bebida E muita música boa Agora, Brenner Bem no momento exato essa festa, hein? Ou seja, estamos vivendo a parada aí Tem muita gente circulando por Três Lagoas E aí vai poder aproveitar também Fazer uma festinha aí Uma festona, na verdade Lá no shopping Sim, com certeza, né? O Dorado já vem anunciando Já faz alguns dias, né? A parada geral Inicia hoje, né? Inclusive vai até dia 18 E realmente pegou o período Do festival gastronômico caipira, né? É claro que a gente também É uma grande oportunidade pra Três Lagoas Exatamente pra dar um impulso Na nossa economia também local No nosso município E já fizemos as divulgações já Em toda a hotelaria também Estamos fazendo Tendo um alcance muito bom Pra esse festival Muito bem A expectativa de movimentação da economia Pra essa festa Julina Já que é um festival gastronômico Tem muita gente trabalhando Inclusive no Arquiocheque Você estava falando Mais de 29 pessoas trabalhando Pra montar toda a estrutura Sim, sim Hoje o festival gastronômico caipira Possui suas 28 tendas, né? 5 por 5 28 estações Como a gente costuma falar, né? Mas 4 tendas de 10 por 10 Estou falando de 40 metros, então, né? Pra acomodar as pessoas Que irão nos prestigiar esse ano Muito bem Tá, então você que está aqui Por Três Lagoas Ou vai receber visita, né? Já avisa, ó Já vem preparado Porque sexta-feira Tem um festival imperdível Que acontece no pátio E é comida de qualidade, né? Tem esse tato Esse cuidado Pra oferecer, não é não, Brando? Sim, sim Nós temos esse compromisso, né? De entregar algo De grande excelência De grande qualidade E rápido também, tá? Então, a gente sempre traz chefes aí De grandes conceitos aí Muito conhecidos Não só em Três Lagoas Em Campo Grande Mas em todo o estado Mato Grosso do Sul Já são acostumados A realizar eventos desse porte, né? Então, estarão aqui em Três Lagoas também Então, entregando o melhor E também com rapidez também Pra atender a necessidade De não ficar aquele negócio Com fila, né? Aquele negócio um pouco ocioso Muito bem Bom, aproveitar a sua vinda Até aqui, a sua visita Pra gente falar aí Novamente dessa parada A rede hoteleira Tá trabalhando 100%? Sim Então, Eldorado soltou, né? Publicamente São 150 empresas dentro de Três Lagoas Tanto nacionais Como do exterior Então, nós estamos falando De 3.200 trabalhadores Dentro de Três Lagoas Durante esse período, né? Então, olha que benefício Três Lagoas recebe mais uma vez Com a área industrial Então, a gente já consegue ver A hotelaria 100% lotada Em Três Lagoas Não só em Três Lagoas Mas tem respaldo Já de toda a região Certo? E o setor de bares e restaurantes Também se beneficia com isso Chegando a ter um faturamento Este ano, no mês de julho Com um aumento de até 25% Ou seja Os bares e restaurantes A gente sempre perguntando, né? Como será que é impactado? Como que vai ser impacto? Essas empresas Esses funcionários Vêm pra Três Lagoas E acabam consumindo tudo, né? Sim Sim, é justamente porque Além do trabalho Também buscam lazer Buscam turismo Às vezes temos paisagem Três Lagoas maravilhosa Talvez pra gente Já não faça Em termos todo Aquele olhar Mais que brilha os olhos, né? Por sermos daqui Da região da terra, né? Mas pra quem vem de fora Isso aqui é um colírio Para os olhos Três Lagoas é linda Três Lagoas é maravilhosa Três Lagoas é acolhedora, né? Então as pessoas Também precisam de lazer Precisam de turismo Três Lagoas consegue Beneficiar todos com isso Então o consumo Três Lagoas Aumenta bastante Durante esse período E digo mais, tá? Não é só hotelaria Nem alimentícia A gente se beneficia Com farmácias também Postos de combustíveis As pessoas também Que estão vindo de fora Pretende levar um presente Pra um familiar Então todo o comércio Em geral aí Ganha com a parada geral Que acontece Del Dourado Daqui a pouco Nós vamos até Exibir uma reportagem Falando dessa parada Mas para o comércio Que também está vivendo Essa boa expectativa E todas as lojas Vestuário Serviços Ou seja Realmente Vem aquecendo Agora Brenner Quando a gente fala De eventos De turismo De negócios Como é conhecido Essa parte do turismo A pessoa vem trabalhar A Brasel Ela consegue Mapear Esses bares Esses restaurantes E trabalhar com eles Falando assim Porque a situação Está difícil Não está fácil Mas a gente consegue Trabalhar Vamos fazer isso A qualidade Produtos Tem esse tato Sim, sim Hoje nós temos O nosso grupo oficial Onde estão ali Os associados Os proprietários De bares Restaurantes E hotéis A gente sempre Pede uma atenção Especial Quando nós vamos Receber essa demanda De pessoas Em Três Lagoas Não só como Festival Gastronômico Caipira Que já vem gente Da região Já prestigiar Não só como Aparado também Que é algo Muito interessante Mas também agora Subsequente O Motoshow Também que traz 140 cidades Pelo menos dentro De Três Lagoas Durante o período Do evento Que inclusive Esse ano É uma semana Então a gente Já cria Toda uma atenção Dentro desse grupo A gente sempre pede Para lançar Alguma coisa diferente A gente sempre Promovam O que vocês vão fazer O atendimento É muito importante Para recepcionar Essa pessoa E ela sai daqui Falando muito bem Olha Três Lagoas É acolhedora Três Lagoas Oferece Comer de qualidade O pessoal lá É rápido Dá uma atenção A todo mundo Então a gente Sempre reforça A importância Desses eventos Que acontecem Três Lagoas E a importância Também de cuidar Essas pessoas Recebê-las bem Também Muito bem Bacana Tá aí então Três Lagoas Se despontando No cenário Econômico Três Lagoas É a capital Da Costa Leste É a capital Da celulose E quando a gente Fala isso A gente fala De indústrias E indústrias Gera emprego E traz pessoas Para a nossa cidade Então Lembra no início Do jornal Quando eu disse Para você Se você busca Empreender O momento É agora Mas lembre-se Você vai empreender Mas tem que entregar Um serviço de qualidade Para que as pessoas Possam voltar E recomendar você E a melhor propaganda Né Totó É aquela Feita de boca em boca Porque Você fala Recomendar um restaurante Recomendar um bar Pela comida Pelo atendimento Principalmente É fantástico Brenner Mais algum recado Que nós esquecemos Sobre a Festa Julina O Festival Gastronômico É não Eu quero só Reforçar agora O convite A população Três Lagoenses Que está Nos ouvindo agora E também De toda a região Festival Gastronômico Caipira Pessoal Dia 12, 13 e 14 de julho No estacionamento Do Shopping Três Lagoas Essa é uma parceria Com a Brasel E o Shopping Aqui de Três Lagoas A abertura do evento Com a banda Do show Do Rastapé Uma das maiores Bandas nacionais De forró No segundo dia Alba Leça E no terceiro dia No domingo Será o Anderson E Claudinho A gente está falando aí De pelo menos 20 estações De alimentação Dentro do estacionamento É uma área De 4.400 metros quadrados Então vai Acomodar bastante gente Confortavelmente Tem área kids Para criançada E a comida Realmente é típica A comida é de qualidade Então acho que ninguém perde Por esperar Também não perde Por instalar na sexta-feira O ingresso Eu compro na hora? Ingresso? Para entrar? Nada A entrada é gratuita Pessoal Dentro do evento Viu? Você ainda é perguntando Ah, mas e o ingresso? Viu? Não paga Você vai pagar lá Não, a entrada é gratuita De graça No Vasco Para você Na faixa 3 dias de festa Com muita comida boa E música boa O Arrasta a Pé Meu amigo Já fui já Hein Totó? Você já foi? Coisa boa Perfeito Bom demais Essa cola A cola de menina Não para de tocar Mais de Três Lagos Agora Você vai ver um store Cola de menina Tô tocando agora Pois é E a dona patroa Lá em casa Falou assim Queria ir tanto no show Nós não vamos poder perder Mas enfim Quem estiver aqui Aproveite aí Essa festa Que vai ser fantástica Brenner Porta tá aberta Sempre aqui pra vocês Da Brasel Qualquer novidade Só dar um grito Que a gente fala aqui Com o maior prazer De falar do trabalho Que vocês vêm exercendo aqui Junto com os bares E restaurantes Da nossa querida Três Lagos Eu que agradeço Sempre pelo espaço Que vocês proporcionam Pra nós De tá promovendo Não só os nossos eventos Mas também Explicando um pouco As nossas dores Também Também mostrando resultados Que a gente consegue Entregar aqui Pra população de Três Lagos Também Através dos bares Restaurantes Hotelaria E os eventos Que a Brasel Hoje tá por trás E realiza A gente entrega aqui Pro nosso município Muito bem Tá aí Eu conversei com Brenner Salviano Sete horas e quarenta e quatro minutos Aproveitar que nós estamos falando Da parada Que começou hoje Vamos falar da expectativa Do comércio Que vive também aí Esse momento ímpar Por conta da parada Durante o período de manutenção O presidente do SIN de varejo De alimentação O comércio do SIN de varejo Isso acaba levando Isso acaba levando a economia a girar Seis mil e dois mil e duzentos funcionários A diminuição dos gastos públicos No último dia da publicação E também do ex-presidente do conselho executivo De associação nacional dos auditores fiscais Para ele O governo federal Deveria reverter a desoneração do imposto Em vez de pensar em diminuir O valor do benefício Tá então né Os especialistas assinalam Que na média Cada beneficiário recebe Em torno de mil setecentos e quarenta e quatro E que cada oito Dez benefícios pagos pela previdência social Tem o valor de um salário mínimo Assim a desvinculação do mínimo Teria efeito recessivo E ainda poderia diminuir A arrecadação de tributos Em cima do consumo E do desequilíbrio fiscal Sete horas e quarenta e nove minutos Tem algum recado aí Totó? Não, ainda não Não, vamos para o intervalo Fazer mais um brejo E eu volto já Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora Cento e cinco anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados Natal, nas datas mais importantes para a sua família O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Vellame Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Vellame Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Vellame Hair OATS 99242-9679 Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos E Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos Mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos Sonhos Grupo RCN Agora sete horas e cinquenta e quatro minutos Você sabe qual que é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor A Madeforro está há 12 anos aí no mercado com foco no compromisso com o cliente Está sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros e também divisórias, drywall Além de boxes para banheiros, vidros, persianas, pisos laminados Todos os vendedores, inclusive da Madeforro, são especializados nas melhores soluções para os seus projetos Solicite um orçamento sem compromisso, você vai ver e comprovar tudo isso que eu estou falando aqui Ligue e manda um WhatsApp 984424443 Madeforros, fica na Irmã Rosita 59, na Vila Aro, ao lado da Mademinas Madeforro, sempre valorizando o ambiente Israel 7 horas e 55 minutos O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul Por meio da gerência de cursos e capacitação Ampliou os cursos presenciais de atualização para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação Para as regionais de Andradina, Paranaíba e Corumbá O curso presencial de atualização para a renovação de CNH É destinado a condutores habilitados com exame de aptidão física, mental vencido há mais de 5 anos Ou para condutores na sua formação inicial que não tenham recebido a instrução de direção defensiva e primeiros socorros Para se inscrever, o candidato deve acessar o portal Meus Serviços do DETRAN O outro curso da modalidade presencial que será ampliado para atender a demandas regionais É o curso de reciclagem para condutores infratores Está aí, bacana Paranaíba agora tem um curso para presencial Vamos falar da gincana, da promoção A Casa dos Sonhos Aconteceu no sábado e quem tem os detalhes é o Emerson William Os participantes da promoção A Casa dos Sonhos estão cada vez mais próximos de abrirem a porta da casa própria A quinta gincana desse grande evento, que tem dado o que falar em Três Lagoas Foi realizada no sábado, 6 de julho, no ginásio poliesportivo Eduardo Milanês Para chegar à final, é necessário marcar presença na dinâmica Como a Carla Daiane, que já se vê vencedora e morando na casa própria Minha expectativa está enorme, porque é uma casa, querendo ou não É um sonho de todas as pessoas que estão aqui, ter uma casa, ainda mais toda imobiliada, com tudo Então, assim, eu estou na expectativa enorme Meus filhos, tenho dois filhos e meu esposo Tenho um cachorro, a Nina, a Nina também vai A Leonice também já sonha com esse grande presente É a primeira vez que eu participei, né? E estou torcendo que dei tudo certo Eu pretendo dar para minha mãe e para o meu pai Eles moram em São Paulo, querem vir morar para cá, eu quero dar para eles A Fabrícia foi a primeira sorteada da quinta edição da Gincana Depois de muito sufoco e frio na barriga, ela já está garantida na final Foi muito difícil, porque três tentativas, né? Já ficava, já estava ansiosa, fui ficando mais Mas deu certo, estou muito feliz de ir para a final Espero ganhar, né? Estou bem confiante agora E é daqui que os sorteados das mais de 30 lojas parceiras terão a oportunidade de chegar A grande final que será realizada em outubro Lá, eles estarão a um passo de conquistar uma casa própria Mobiliada com internet fibra ótica e energia solar E a promoção A Casa dos Sonhos, realizando os sonhos dos três lagoenses A Casa de Rações Celeiro MS é uma das patrocinadoras da promoção Clientes que compram na loja podem ter a oportunidade de serem sorteados e conquistarem o prêmio Para a proprietária Joelma Correia, é um orgulho ser parceira da maior promoção que Três Lagoas já viu É um privilégio, né? Para que nós estanhamos aí junto com essa parceria Realizando esse sonho dos nossos clientes também Já tem uma cliente que ela foi sorteada ao sorteio passado Já concorrendo já a essa chave da casa Vale muito a pena, vem para a Casa de Rações Celeiro MS Para participar, basta continuar comprando nas lojas parceiras Os sorteios com os nomes dos sonhadores são realizados todas as sextas-feiras no programa TVC Agora A Sexta Gincana será realizada no próximo dia 3 de agosto Olha aí então, dia 3 de agosto Mais um RCN Notícias Hora de dar tchau Hora de dar tchau Uma ótima segunda-feira a todos vocês, uma boa semana E a gente se vê amanhã aqui a partir das 6 horas e 30 minutos Tchau Apoio Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias A promoção mais amada da Cultura FM está de volta A cultura dá um gás na sua semana Toda segunda a Cultura FM sorteia uma recarga de gás Pra você começar a semana com todo o gás Pra concorrer é muito bom Pra concorrer é muito bom Fala pessoal, tudo bem? O nosso TVC Shop sempre...